Em abertos, percorro a paisagem e guardo o que vejo para sempre numa clara imagem. Um manto imenso de água, um pingo move o mundo, corrente forte, exata, de um azul quase profundo. Um sopro de ar, vai girar, um rio de ar. Um sopro de ar, vai girar, um sopro de ar, vai girar, um sopro de ar. Faz da vida, paixão e energia, que toca sempre mais alguém. Vai, espalho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Vou atrapalhar a caixota. Vai, espalho de água. Vai, espalho de água, trata e guarda o que é nosso afinal. Em nós, em parte, de ser parte de um mundo melhor. Erogem, toca-nos músicas. É, espalho de água. Erogem, toca-nos músicas. É. Erogem, toca-nos músicas. O que é isso? 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 O que é isso?